Ai, que soninho bom, mas eu tô tão alegre que eu já acordei pulando da cama, hoje vai ser o meu, vai ser a inauguração do meu pet shop, que alegria, demorou tanto pra mim construir esse pet shop, demorou dias, meses, horas, ai, mas de qualquer forma, eu não posso atender os clientes vestidas assim, de pijama, né, eu tenho que vestir uma roupa mais formal, porque aí, assim, Vão pensar, né, vão saber que eu sou muito séria, então tá, deixa eu vestir minha roupinha de médica, minha calça, essa branca, eu vou tirar esse chapéu e vou colocar minha orelhinha de gatinho, agora eu vou botar meu sapato e tirar minha pantufinha, prontinho, ai, agora sim, já estou pronta, ai, eu estou linda com a minha roupa de veterinária, ah, olá, esse daqui é o pintor, tudo bem? Ei, moço, está ficando linda a pintura da quenca veterinária, é, eu tô terminando de pintar o seu armário, só que agora eu troquei de cabelo, porque eu gosto de mudar de visual de vez em quando, claro, com certeza, entendi, então tá certo, eu vou terminar de pintar o seu quarto, tá bom, então agora eu vou comer, que eu tô com fome, ai, que pintor mais maluquinho, então tá bom, deixa eu ir lá na cozinha, Primeiro eu vou lavar as minhas mãos, pronto, higiene em primeiro lugar, agora eu vou vir aqui na geladeira, hum, um leitinho bem quentinho, agora eu vou vir aqui, ai, agora sim, hum, ai, que delícia, ai, agora sim, eu vou lá embaixo, pra ver quantos clientes já chegaram, tomara que já tenham chegado, eu vou inaugurar, que alegria, deixa eu descer aqui, que felicidade, Eu vou ver aqui quantos clientes estão marcados para hoje, hum, deixa eu ver, deixa eu ver, mas, ué, nenhum, calma, deixa eu, deixa eu revisar aqui, hum, deixa eu ver, ué, nenhum mesmo, como assim, não é possível, poxa, no primeiro dia que eu inaugurei e não tem nenhum pet, ah, isso é muito triste, ah, eu quero muito cuidar de um pet, A campainha, nossa, deve ser um cliente, um não, devem ser vários, com vários animazinhos, pode entrar, ô, de casa, hã, é, aqui não é uma casa não, é um pet shop, tô entrando, tá bom, por favor, me ajude, ah, consegui, 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 ó, tem que passar um olhinho aqui nessa porta, porque tá muito dura, claro, olá, Oi, você é uma cliente, ai, nossa, sim, olha, eu fiquei sabendo que hoje era a inauguração de um pet shop da cidade, você que é a veterinária? Eu sou a veterinária Vitória, muito prazer, nossa, que pet shop lindo, eu amei, ai, que coisa mais linda, mais fofa, olha só, eu amei, eu amei, então você mesma que vai cuidar dos meus pets, Ah, então, é, você tem cachorros, você tem gatinhos de estimação, você tem tartarugas de estimação, ah, você tem girafas de estimação, ah, girafa? É, girafa? Como assim, tartaruga, gatinho, cachorro? É? Ah, eu não tenho nenhum pet, eu só tenho esse chapéu de pet aqui, ó, que tá na minha cabeça, que é um peixe, você dá banho em peixe aqui no seu pet shop? Como assim banho em peixe, moça? É, porque eu vou comprar um peixinho e eu gostaria que você desse um banho nele. Não, não, a gente tem que trocar a água do aquário, pelo que eu sei, não ficar dando banho no peixe. Então você entende tudo de pet mesmo, né, você é uma ótima veterinária, só que, infelizmente, eu não tenho teto, quer dizer, eu não tenho pet. Moça, eu não tenho pet pra você cuidar, e o que a gente vai fazer? Você não tem pet pra vender? Ah, infelizmente, não. Eu acho que tem uma loja de pet aqui na cidade. Sério? Sim. Então por que a gente não chama o pessoal de casa pra vir com a gente nessa aventura? Ótima ideia! E aí, galerinha? Estou aqui para gravar mais vídeo pra vocês de PKXD! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblocks. E galera, nós construímos um pet shop! Isso mesmo, pessoal! Uhul! A Vitória tá um pouco bugada hoje. Sim, gente! Mas, pessoal, vamos hoje comprar nossos novos pets. Vocês deixaram muito like, Mineblocks, no último vídeo de PKXD, e deixaram muitos comentários pedindo que a gente adotasse pets aqui no jogo. Sim, gente! Verdade! Então, o que você acha, mamãe, da gente ir comprar um petzinho, adotar um pet? Eu tô indo já! Tô indo! Tô indo! Gente, nós construímos essa pet shop, só que vamos fazer o tour no final do vídeo, hein? Sim, nós vamos comprar um pet, e depois nós vamos trazer o pet pro pet shop, pra Vitória cuidar, e depois nós vamos fazer um tour. Onde que é o lugar que vende animal? Aqui, gente! Olha só que legal! É aqui? Aham! Então tá! Nossa! Então vamos clicar em 3, 2, 1, adotar! Olha só, um amiguinho espera por você dentro desse pet, então tá! Gente, eu cliquei, ó! Seu pet está na frente da sua casa? Como assim? Ah, então vamos lá! Corre lá! Meu Deus, eu não acredito! Ai, olha o meu pet! Sério? Você conseguiu? Sim, gente, mas eu acho que tem que esperar um pouco pra chocar ele, deixa eu ver! Ai, que bonitinho! Olha só, abrir agora! Certo, então tá bom! 1, 2, 3, foi! Gente! O que será, o que será? Um pouquinho! Meu Deus, é o Pig! É a filha da Pig! Oi, Pig! Ai, que fofinho! Gente! Então, mas ela não tem nome! É verdade, galera! Então, já coloquem aqui embaixo nos comentários o nome pra ela, né, mamãe? Pra ela ou pra ele! E o melhor comentário, mais criativo e mais fofinho vai ser escolhido no próximo vídeo! Isso! Então caprichem nos nomes, hein, gente? Isso mesmo! Porque vocês são muito criativos! Ih, mamãe, você comprou um pet? Sim! Eu comprei o pet! O que você acha da gente chocar ele lá? Eu não tenho gemas! Ai, gente! Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou revelar qual vai ser o meu pet! No próximo vídeo eu vou ter gemas e vou chocar o meu pet, né? Que aí a gente descobre juntos! Ou então, pessoal, se quem não tiver gemas, ele demora um dia pra ser chocado! Então amanhã eu acho que o meu pet, ele já vai ter nascido! Não precisa comprar! É verdade, gente! Então vamos fazer um tour pelo seu pet shop? Vamos! Então vamos! Agora você tem o seu próprio pet pra você cuidar! Sim! Ai, que bom! Então vamos lá! Então tá, gente! Olha só! Aqui já é a recepção e tem um pet aqui! Uuuu! Sério? Que fofinho! Que fofinho! Aonde? Aonde? Aqui, olha só! Pipoca, gente! Que bonitinho! Ai, o cachorrinho! Aham! Por que eu não consigo ver? Na minha tela ela tá invisível! Gente, eu não sei! Ele apareceu aqui, então... Oi, Pipoca! Oi, Pipoca! Eu não tô lhe vendo, mas eu sei que você é linda! Tá, então vamos lá! Fazer o tour, Vi! Então tá! Aqui, primeiramente, é a sala de esterurgias! Nossa, por isso que tá tudo branco! De raio-x! Aqui é bem, ó... Um lugar bem, assim, bem sério! Então, olha só! Quando eu for fazer cirurgia, eu coloco essas luvas aqui, esses... Olha só, gente! Ai, credo! Olha só! Você vai fazer isso com o pet? Vou fazer cirurgia com isso, ó! Nossa, gente! É! Tô com medo dessa mão aí! Agora, aqui, é onde os pets ficam internados quando eles já estão meio doentinhos! Ah, depois da cirurgia, você traz eles pra cá! Sim! Aqui fica, olha só, as meninas! Olha só que bonitinho! Ah, as fêmeas, no caso! As pets meninas! Isso! Gente, eu não sei se o meu porquinho ou minha porquinha é fêmea ou macho, tá bom? Gente, o que vocês acham? Ele tem cara de ser menino ou tem cara de ser menina? Tem cara de ser menino! Será? Não sei! Não sei, gente! Então, aqui é o quarto dos machos, gente! Olha só! Agora, vamos vir mais pra... Pro segundo andar! Isso! Pro segundo andar! Tá, entendi! Olha só, gente! Eu escrevi pet! Que bonitinho que ficou, né? Gente, eu amei como você fez esse pet! Eu fui fazendo de puff, gente! Nossa, é muito criativo! Ficou bem bonitinho, gente! Sim, gente! Então, agora... Nossa, esse pet shop tá arrasando, hein? Vamos lá! Olha, eu acho que o pessoal já tá começando a entrar no seu pet shop! É verdade! Acho que já tá tendo cliente aqui, onde tem a loja, sabe? Pra comprar itens pro cachorrinho, gatinho... Entendi! Aqui é como se fosse você vende as caminhas pra pets! Sim! Nossa, eu tô precisando muito de uma barraquinha dessa aqui, ó! Ah, mas... Quando eu for comprar... Quando eu comprar o meu pet... Quando ele chocar, né? É, porque eu ainda não tenho casinha pro meu pet! Tomara que eu tenha um pet cachorrinho! É verdade! O que é que vocês acham que eu vou ter, gente? O meu pet, o meu ovinho? O meu pet, ele é verde e rosa... Olha que fofinho! Fofinho! Será que eu vou ter um gatinho, ou um cachorrinho, ou um porquinho? Um porco? Eu não sei! Eu não sei quais os tipos de pets existem aqui no PKXD! Se vocês conhecem todos os pets daqui desse jogo, deixem aqui nos comentários quais são os tipos de pets, né? Pra gente saber que a gente lê todos os comentários, pessoal! Aqui tem os sonhos, olha só, tapete pro cachorrinho, pro animalzinho fazer xixi! Ah, aqueles tapetes higiênicos pra ele não fazer xixi no chão! O meu porquinho, ele já vai usar um tapete desses, hein? Nossa, e você tem um quarto dentro do pet shop? Sim, porque assim, eu trabalho muito aqui, né? É o meu primeiro dia, mas eu já trabalhei muito, então, olha só! Aqui é o quartinho, olha só que fofinho, gente! Ah, então quando você tá trabalhando, você tá cansada, você acaba dormindo no próprio pet shop? Então, é mais prático! Ah, e você não precisa nem ir pra sua outra casa, né? Então, tanto que eu nem me atraso, já durmo aqui mesmo, então, ó... Já tem que dormir com a roupa de veterinária pra não se atrasar! Sim, e lógico que pra, olha só, pra mim ter higiene, tem um banheirinho, olha só! Ah, é claro, gente! Gostei! E pra um animalzinho não vir aqui me morder, eu botei desse jeito! Ah, entendi! E você, onde que você faz a comida dos pets que ficam internados aqui no pet shop? Então, eu faço na cozinha, mas calma aí que eu tô em cozinha! Olha! Tá tendo clientes mesmo! Onde? Olha, que legal, gente! Nossa, tá arrasando esse pet shop, hein? Então tá! Você vai bombar aqui! Nossa, encontrei a cozinha! Pronto, aqui é a cozinha! Vim atraída pelo cheiro da pipoca! Aqui, lavei a mão! Com licença, dona veterinária! E aqui tem pipoca! O meu peixinho aqui, ó, que tá na minha cabeça, ele tá com fome! Ele ama comer pipoca, não sou eu, gente! É ele que é guloso! Tem aqui um bolinho! Ah, então aqui você faz a comida dos seus pets! Sim! Que estão aqui internados no seu hospital de pets! Sim, eu também como! Às vezes eu já comi comida de cachorro, de gato! Como assim? Você comeu comida de gato? Eu confundi! Então, aconteceu um erro aí, básico! Nossa, gente, a sua veterinária é maluquinha, hein? Comendo comida de cachorro, ração! É que eu acabei me confundindo! Gente, mas esse pet shop tá muito bonitinho! Eu também achei muito fofinho! E essa pig, dá pra você segurar no colo? Dá! Calma aí! Sério? Uhum! Cadê? Pera! Tem como colocar itens nela? Óculos, essas coisas? Acho que... Deixa eu ver aqui, gente! Eu tô vendo que aquela cachorrinha ali da menina... Tem! Eu vou colocar a morelha de gatinho! Nossa, ficou enorme! Olha essa boininha! Dá pra personalizar os pets! Gente, a pig unicórnio! Olha só, gente! Dá pra colocar... Ah, eu adorei! Vai ficar assim, gente! Pronto! Ai, não tem gemas! Não tem! Então, escolhe só um item! Tá ótimo, assim! Vê se dá pra comprar! 20! Tenho! Vou ficar com uma gema! Ficou com uma gema! Gastou tudo! E, pessoal, se vocês não viram o vídeo passado de PKXD, a Vitória mostrou, fez um tour pela nova casa dela, né? Toda decorada! Então, assistam o vídeo que vai estar aqui, aparecendo nos cards aqui no final do vídeo! Deixei muito o que, Vi! Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, galerinha! E no próximo vídeo, eu vou chocar o meu pet, o meu ovo de pet, e vocês vão amar! Eu tenho certeza! Não percam os próximos vídeos! É, quem diria, chegou a vitória, crescendo a cada dia, o número da família, pouco a pouco foi chegando e conquistando corações, no mundo da internet e suas conexões, ninguém imaginava do que... E aí